Olá a todos! O tutorial de hoje é de uma maquilhagem com a cor esmeralda, que é uma cor que eu pessoalmente gosto muito. Não se esqueçam de dar um like aí embaixo e subscrever o canal que é muito importante para mim. Continuem a assistir para verem como cria esta maquilhagem. Como esta maquilhagem é mais dramática, vou começar por fazer os olhos para ser mais fácil limpar as sombras que possam cair no rosto. Para neutralizar o meu tom da pálpebra e ajudar na fixação das sombras, vou usar o Lemonade da Benefit, coloco por toda a pálpebra e também em baixo. Para deixar o canto externo do olho bem certinho, vou aplicar um pouco de fita cola seguindo a curva natural do olho. Não se esqueçam de retirar o excesso de cola na vossa mão. Com esta sombra castanho bem clarinho, vou aplicar no canto externo e no côncavo para criar um fundo e ajudar a esfumar as próximas sombras. Com uma sombra castanho um pouco mais escura, aplico com um pincel de esfumar por cima da sombra que apliquei anteriormente. E com o mesmo pincel esfumo tudo muito bem. Para criar um fundo para a sombra esmeralda e ajudar na pigmentação, vou aplicar esta sombra em stick pela pálpebra móvel. Por cima, aplico esta sombra da Milani sem arrastar. Vou depositando a sombra pouco a pouco até atingir a pigmentação desejada. Com mais um pouco da mesma sombra castanha, esfumo muito bem as bordas da sombra esmeralda. Agora, aplico uma sombra preta no canto externo e no côncavo com um pincel lápis. E esfumo todas as sombras muito bem para criar um esfumado bonito. Para iluminar o canto interno do olho, vou usar esta sombra dourada da Naked 2. Para delinear o olho, vou usar o delineador em gel da Kiko com um pincel com um corte na diagonal. Vou puxar um pouco no canto externo para deixar o olho mais dramático. Vou aplicar lápis preto na linha de água superior. Para iluminar por debaixo da sobrancelha, vou usar esta sombra pérola da mesma paleta. E removemos a fita cola. Aplico também lápis preto na linha de água inferior e bem renta às pestanas. Com um pouco de sombra preta, esfumo tudo muito bem. Agora, passando para o rosto, vou utilizar este primer da Tony Moly, que é uma espécie de pastinha. A base que vou usar é esta da Maybelline, que tem uma ótima duração. Aplico com o pincel da Zoiba, que é muito suave e deixa um acabamento bem natural. Para corrigir as olheiras, vou utilizar este corretor de alta cobertura da Sephora. Aplico em todas as áreas que quero iluminar. Na ponte do nariz, na testa, ao redor da boca e também no queixo. Esbato tudo muito bem com uma esponja úmida. Para o corretivo não craquelar, vou aplicar uma boa quantidade deste pó translúcido e deixar lá para assentar bem o corretor. Enquanto isso, aplico o pó no resto do rosto. Para afinar o rosto, vou aplicar este pó de contorno da paleta da Sleek. De seguida, tiro o excesso do pó que deixei sobre o corretor. Vou agora usar o blush da mesma paleta da Sleek e aplico com um pincel Dual Fiber. Para deixar o rosto bem iluminado, vou usar o iluminador da MAC. Para preencher as minhas sobrancelhas, vou utilizar este kit da Milano. E para uniformizar tudo, penteio muito bem as sobrancelhas para cima. Curvo agora bem as minhas pestanas e aplico este rímel da Too Faced. Umas boas camadas em cima e em baixo. Vou usar um batom matte nude que joga muito bem com este olho mais dramático. O que eu vou usar é este da Kiko. E este é o resultado final. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e vemos-nos nos próximos vídeos. Tchau!